Fala meu povo, como vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Que Deus possa abençoar a todos abundantemente Beleza rapaziada? Sumido aí dos vídeos de estrada com carreta Né? Tô com foco em outras coisas Então tô meio sumido Não tô gravando mais nas estradas com carreta Tô passando aqui pra registrar Hoje é segunda-feira Dia 28 do 10 de 2024 Rodovia Presidente Dutra, sentido centro do Rio Eu fui ali em Paracambi resolver um negócio Tô voltando Eu moro ali entre Nova Iguaçu e Belforrocho Beleza povo? Quero passar aqui pra deixar Um abraço, meu carinho, a todos vocês que assistem o vídeo Que curtem, compartilhem, comentam Não me abandona não Se inscreve no canal, dá essa força aí pro Marcos Estou aqui no meu próprio automóvel No Voyage 1.6, 8 válvulas 2021 Quero mandar um abraço também Eu tenho assistido muito canal lá de Campina Grande Da Paraíba Quero mandar um abraço pro 123 Vem Comigo Do Sidney, Catalice e do Márcio Quero mandar um abraço também pro canal Oxente Paraíba Do Ricardo e Calina Um grande abraço Curto muito os seus vídeos Através dos vídeos de vocês me despertou uma vontade muito grande De voltar em Campina Grande Eu tenho familiares lá A minha mãe é de Campina Grande Eu sou carioca Mas os meus familiares é de lá Minha mãe é de lá Minha mãe mora no Rio, mas é de lá E eu morei um ano lá no bairro do Zé Pinheiro E os vídeos deles me fez reacender uma vontade de voltar lá De ver como que tá A cidade mudou muito de quando A última vez que eu fui lá Vinte e poucos anos que eu já fui lá Né E Não sei se dá uns 28 anos 96, estamos em 2024 Mais ou menos essa faixa, né Eu sou meio ruimzinho pra conta E Vendo os vídeos dele Me despertaram a vontade de voltar lá, galera E é isso aí Nas minhas próximas férias Eu vou estar indo lá com esse veículo aqui Né Conhecer Reconhecer a cidade Que na verdade mudou muito Muito Muita coisa mudou E eu quero dar uma olhada Porque a violência no Rio de Janeiro Tá muito grande, rapaz Não tem condições demais de viver De sobreviver, né Porque no Rio de Janeiro ninguém tá vivendo Tá sobrevivendo Né É Tá muito difícil O custo de vida aqui está muito alto Né O salário não tá acompanhando O O O aumento do custo de vida do Rio de Janeiro Então eu quero ir lá Então eu quero ir lá Fazer um passeio Rever Parentes Rever Pessoas Automaticamente andar ali sozinho também Porque eu conheço um pouco A minha memória é muito boa Em questão de gravar As coisas Então assim Quero passear bastante lá Quero ver como é que tá o funcionamento Como que tá a questão de comércio Como que tá a questão de empregos Né E Já comecei a me programar Pra fazer essa viagem Rapaz Eu poderia ir de avião Né Mas chega lá Eu teria que alugar carro Aquela coisa toda Então vai sair muito caro Eu prefiro ir no meu O meu é novo Meu carro tem 60 Deixa eu ver se vai focar 67.572 km agora Então Vou fazer uma revisão Quando tiver Faltando Uns dois meses Pra eu sair de férias Na Volkswagen Porque eu só faço revisão Na concessionária Tá, grano Nada contra Outras oficinas Mas eu já trabalhei em oficina E eu não consigo confiar Não adianta Eu posso muito bem comprar a peça E eu mesmo trocar Sim, mas eu vou ter que comprar as ferramentas Então Eu faço aquela mega revisão Na autorizada E aí fico tranquilo É um pouco mais caro Mas não é tão mais caro assim Como os outros pensam E faço essa revisão E pretendo ir Vou lá ver como é que tá a situação Aí sim eu vou tomar uma decisão Depois dessa viagem Se eu vou permanecer no Rio de Janeiro Ou se eu vou Pra Paraíba Ou pro interior Sabe? Porque tá muito difícil Se criar filho aqui A violência Tomou conta Geral Né? Temos aí Infelizmente Eu não gosto de política Mas infelizmente A segurança pública Do Rio de Janeiro Está entregue As traças E as baratas Eu nem julgo Tanto os policiais Porque os policiais Têm que tirar leite de pedra Não conseguem Não tem como trabalhar Porque Enfim Vocês sabem o que eu tô dizendo Né? Não tem investimento Né? É uma polícia Que infelizmente Não pode trabalhar Eu tenho vários conhecidos policiais Não pode trabalhar Na forma que tem que trabalhar No rigor Porque se eu ia aplicar o rigor Aí vem o direito humano Foi excesso Aí vem não sei quem Foi isso Então fica difícil Né? A polícia trabalhar Aqui ninguém também vai Vai correr o risco De tomar uma cadeia Por tá defendendo a sociedade Então também Eu não julgo muito os policiais Não O problema tá no sistema Esse que tá o problema Né? Muita corrupção Tá difícil Rio de Janeiro Não aconselho pra mais ninguém Nem região dos lagos Nem costa verde Lugar nenhum Tá completamente difícil Então galera Tomeu sumido Tô aqui aproveitando esse momento Pra poder gravar um videozinho Sei nem se vai ficar legal Porque com o celular na mão Não fica legal Né? E aí Acompanha os próximos capítulos Vai ter mais vídeo Acompanha aí nosso canal Dá aquela força Se inscreve Tudo de bom a todos vocês Que a minha memória já acabou O vídeo Vai pausar Que Deus abençoe a todos Um abraço do Marco Tudo de bom